Música 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 Oi pessoal, quem tá com um quarto novo? Eu! Então gente, o vídeo de hoje é esse Eu vou mostrar pra vocês o atualizado do meu quarto Que faz muito tempo que eu não gravo, não é? E foi pedido também de duas leitoras, se eu não me engano Então é isso, espero muito que vocês gostem E vamos lá! Então gente, de início a gente já vê logo Essa estante Aqui eu coloquei tudo no meu colégio Livros, mochila Nesse espaço que tá vazio Eu deixei pro Samuka ficar Que ele adora ficar na estante Essas coisas, então é bem legal pra ele Aqui em cima tem minha mochila E o porta-retrato que eu fiz junto com vocês No vídeo Faça Você Mesma E aí eu deixei aqui Com a foto do Spike E a minha Embaixo, como eu falei, tem os meus livros E o meu caderno lá atrás E é isso gente, a estante Depois a gente vê A cômoda Com a televisão Os controles E o telefone E agora eu vou mostrar pra vocês O que tem nas gavetas Na primeira gente Eu já mostrei o que tem Que são as minhas maquiagens Com os meus esmaltes Eu fiz algo mais detalhado Mostrando um pouquinho Do que tem Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser conferir Então gente Nessa segunda gaveta Só tem coisa de carregador Caixas Essas coisas, certo? Na terceira gaveta Tem os meus sapatos Aqui em cima Eu deixo todos os sapatos Que são mais rasteirinhas Sapatos mais confortáveis Olha E tem os meus dois tênis O de colégio E o Pra fazer alguma atividade física Algo do tipo Então eu tenho todas as minhas sapatilhas Rasteiras E tudo mais Na quarta gaveta E última Também tem sapatos Mas esses sapatos aqui São os sapatos Que tem um pouquinho mais de salto Certo? Então tem todos os meus sapatos Com salto Ou um pouquinho de salto Certo? Então eu gosto muito Dos meus sapatos lindos E eles ficam todos aqui Passando por Por aqui A gente tem o ventilador Olha E a minha cama Aqui tem um quadrinho Escrito love Pra dar uma decoração diferente Né? E minha cama Tá assim gente Super fofa Eu amei Amei, amei Como ela ficou aí E é basicamente Essa visão que a gente tem Da cômoda Com a cama Ah, eu já ia esquecendo De mostrar pra vocês Que tem esse outro quadrinho Que eu fiz Que ele é um quadrinho Escreto com várias palavras Positivas Olha Tem a cortina Né? Rosa Que vocês já conhecem E tem o meu guarda-roupa Que ele é bem grande E eu vou mostrar rapidinho Pra vocês Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá bom? Então gente Nessa primeira porta Tem todas as minhas roupas Que não podem amassar Que não podem amassar Ou que são mais difíceis De dobrar Certo? Então tem os vestidos Calças Sa... Ou Vestidos Saias As calças Jeans Aqui tem os Casacos Olha Jaquetas E aqui tem blusas Que não podem se amassar Embaixo tem só Coisas pra guardar mesmo Olha Caixinhas E tudo mais Certo? Na outra parte Tem um espelho bem grande Esse espelho é muito bom Gente Ele é maravilhoso Me ajuda muito Na hora de se arrumar E ajuda minha mãe também E tem essas borboletinhas Que eu mostrei pra vocês No dia que eu coloquei na porta E deu um toque especial No meu guarda-roupa Abrindo Aqui gente Essa é a primeira parte Ela... Ela tem coxa de cama Fronhas E tudo mais Tem roupas que são mais confortáveis E tem shorts também Olha Bem certinho E fica aí As minhas roupas Mais confortáveis Tem essa parte Que é toda dividida por nichos É quase nichos Não são nichos mesmo Aí tem essa parte Que eu já mostrei pra vocês também No dia que eu fui decorar Dar um toque especial No meu guarda-roupa E aí vocês já viram Como ficou Tudo certinho Tem mais cosméticos Acessórios Basicamente isso E aqui desse lado Tem Jesus Nossa Senhora E o José Pra proteger Que é a Sagrada Família Aqui atrás tem uma vela Tem esse ursinho Super fofo Que ele tem uma cestinha Que eu coloquei os meus espelhinhos Aqui tem um... Um colar com essa medalhinha De Nossa Senhora também Tem esse pote aqui Olha Esse... Tipo um depósito de vidro Que ele é da Alice No País das Maravilhas E aqui eu coloco algodão Geralmente Aqui tem uma vasilhinha Onde eu guardo de tudo um pouco Tem pendrive É... Acessório de cabelo Piranha, né? Tem pulseira Várias coisas bem legais Lindos E tem o meu abajur Aqui na parte de cima Tem alguns álbuns E... Coisas de acessórios Caixas de eletrônicos Basicamente isso Aqui desse lado Tem alguns cosméticos de hidratantes Protetor solar Óleo de cabelo E... Tem os meus pincéis E coisas... Pra modelar o cabelo Tem o meu babyliss Chapinha Outra chapinha E tem o meu sacador Mas não tá aqui no momento E lá em cima Tem só coisas de bolsas Bolsas e mais bolsas Tem mochilas e bolsas Tá? Mas é mais mochilas E ursinhos de pelúcia Pra não pegar poeira, tá? Bom, gente Basicamente isso que tem aqui desse lado Aqui tem... Do ladinho tem minhas bolsas, né? Que a gente botou esse ganchinho Que ele é alto com lante E ele é muito bom Ele segura bastante peso Olha E ele não caiu até agora E já tá muitos Muitos e muitos meses Aqui Tá? E eu já mostrei minhas bolsas Também pra vocês Vou deixar todos os links do vídeo Aqui na descrição Gente, nessas gavetas Não tem muito o que vocês verem, tá? Tem mais coisas de jogos Brincadeiras, ó Tem vários jogos aqui Uno Pula macaco Essas raquetes de praia E é basicamente isso Aqui tem só brinquedo mesmo Deixa eu ver E aqui tem roupa íntima E o resto é tudo brinquedo Minhas babies lindas Ah, eles tão dormindo agora E elas estão todas aqui E eu quero guardar elas pra sempre Porque elas são muito especiais Aqui também tem alguns ursinhos de pelúcia E muitas babies Olha Meus links Então, gente É basicamente isso, tá? Que tem no meu guarda-roupa Eu fiquei muito feliz Com a reforma que ele teve Pintou a parede E a gente mudou alguns móveis E acrescentou outros Como vocês viram, né? Eu acho que tá bem diferente Do tour que eu fiz antes, né? Que pra quem percebeu também Eu mudei os móveis do meu quarto Mas não foi eu exatamente Que comprei Eu ganhei de aniversário Um ano, dois anos Da minha avó E os móveis estão aqui Lindos e maravilhosos E eu amei, gente O meu quarto Eu espero que vocês tenham curtido também Não esqueçam de clicar em gostei E de comentar aqui embaixo, tá? Um super beijo Para as leituras que pediram Para mim fazer o vídeo do tour Já tava programado Mas como tava em reforma a minha casa Não tinha como eu gravar pra vocês, certo? Então só deu agora Mas eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!